E em bar, ele só ia pra poteiro. Vamos lá. Aí você tinha, ó, o tio Paulinho, ele morreu até velho porque ele tomava mais de 50mg de vitamina C todos os dias. Tá certo que o nosso corpo só absorve em uma, mas ele achava que era, né? Isso aqui não é importante agora não, né? Mas isso aqui é a famosa distribuição eletrônica, né? De Linus Paulo, diagrama de Linus Paulo, que a gente pega os elétrons e distribui ele e fica brincando com ele. Mas isso aqui não é importante não. Pra gente encerrar, nós temos aí o prêmio Nobel aí, ó. Todo mundo ganhou o prêmio Nobel, tá? Olha pra emoção, ó. Rutherford ganhou em 1871, Bohr ganhou em 92, Shirad ganhou em 33, Marie Cui ganhou 2. Tem que ter um meme aí no Facebook, né? Lugar de mulher na cozinha. Aí a Marie Currie falou, então toma meus dois prêmios Nobel que eu vou lá lavar a louça. Ré! Que isso? Essa aqui é uma foto clássica. São gênios aí da metade do século XX. Nós temos aí, ó, o mais famoso deles, né? A Einstein. Você tem a única mulher, né? Que a Einstein teve que intermediar pra tirar essa foto, porque ela era mulher, não podia sair de casa sem um homem. E o marido dela não tava aí, porque não era gênico nem ela. Marie Currie. Aí você tem Planck, você tem Shirad, você tem Bohr. O Bohr tá aqui. Infelizmente tem ninguém da minha família aqui. Até porque ninguém ia caber na foto, porque todo mundo é gordo. Todo mundo magrinho, tudo cachaceiro. Olha isso aqui, isso aqui é doido. Então, pra finalizar, catrísticas dos átomos. Todo mundo já sabe, né? Elétron, próton e neutro. Beleza? Isso aí é fácil, isso é tranquilo. Tá aí, você tem os elétrons em volta do núcleo. E bonitinho. Vamos ver se ficou bom mesmo. Vamos lá fazer as questões? Ao deixar cair sal de cozinha, olha aí, ó. Sal de cozinha, na chama de fogão, observe que a chama fica amarelada. Se os sais são outros, as cores variam. Por exemplo, sais de cobre deixa a chama esverdeada. Potássio deixa violeta. Isso também ocorre nos fogos de artifício. Esse fenômeno pode ser explicado pelas ideias de quem? Nós acabamos de ver. Pela ideia de... De Bohr. Schreiniger, ele só fez a teoria da nuvem eletrônica, tá? Que é aquele átomo embaçado lá e nem cai muito não. Tá? Mas é só lembrar de Bohr. O que que Bohr fez? Ó, o elétron fica em óperas elípticas. Se sair pra outra camada, absorve energia. Se voltar, libera energia. Tá? Então, isso aí é átomo de quê? De Bohr. Então, a letra E, ó, que refere que os elétrons, ao retornar para as óperas mais internas, emitem radiações na faixa do espectro eletromagnético, podendo se manifestar na forma de luz colorida. Ó, olha a palavra, isso aqui é legal. Podendo se manifestar na luz colorida. Ou seja, nem sempre o átomo emite luz na faixa do visível, tá, pessoal? Existe luz na faixa do invisível, não tem? Tem infravermelho, por exemplo. Ultravioleta, tá na faixa invisível. Tem átomo que faz isso, aí você não vai ver. Mas a maioria tem. A química e a física sofre transformações estruturais com o advento das descobertas ocorrentes principalmente no século XIX e início do século XX. Que é aquela foto lá, aquela galera todinha. Essas descobertas, tais como a pesquisa a respeito da radioatividade e do espectro luminoso, promovem um novo entendimento no mundo microscópico, especialmente aquele relacionado à estrutura atômica. Para a química isso foi essencial, uma vez que o fenômeno de maior interesse para essa ciência é a reação química que ocorre pelo arranjo de átomos, por meio de intrincada interações eletrônicas. Em relação a esse tema, a assinada é a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. O modelo atômico de Rutherford-Bohr. Por que chama Rutherford-Bohr? Porque Bohr só melhorou o modelo de Rutherford. Ele não conseguiu explicar porque o elétrico cai. Então, o primeiro modelo foi quem, pessoal? Dalton. Beleza? O átomo é uma esfera maciça e indivisível. Depois, o modelo de Thomson. É uma esfera positiva recheada com carga negativa. Terceiro modelo, Rutherford. Ele pegou as partículas alvas e viu que tinha mais espaço vazio do que preenchida. E o espaço vazio eu chamo de que? É eletro, esféreo. E o espaço preenchido é o núcleo. Acabou. E o Bohr, que é o que a gente viu aí. Então, o modelo de Rutherford-Bohr explicava, por exemplo, o espectro da luz emitida pela excitação do hidrogênio, que em cada frequência captada era decorrente de uma relaxação de um elétron, de uma órbita mais energética para uma menos energética. Balagulita de relaxação. Vamos ler as outras. Se tem dúvida, vai para a outra. Segundo o Thomas, os elétrons eram um corpúsculo de carga negativa que orbitava o núcleo positivamente carregado. Não, olha lá. É uma esfera positiva recheada com carga. É só pensar no pudim de passas. Tem nada de órbita, não. Então, presta atenção. Órbita, quem falou foi Bohr. Órbitas. Que é o que eu usei esse exemplo aqui. O que define o fato de um átomo ser determinado elemento químico é o número de elétrons na respectiva eletrosfera. O que é um elemento químico? Alguém sabe definir o que é um elemento químico? Por exemplo, você tem o oxigênio. O oxigênio faz vários elementos químicos, não faz? Por exemplo, ele faz o O2, que é o gás oxigênio. E ele faz o O3, por exemplo, que é o gás ozônio. E eles são chamados de quê? De alatrópicos, né? É o fenômeno da alotropia. E são elementos formados pelo mesmo elemento químico. Então, o que é o elemento químico? Quando eu comparo átomos de mesmo símbolo. Você não precisa decorar o que é elemento químico. Se você olha na internet aí a definição, no outro dia você esquece. É só você saber o que é o elemento químico. Formado pelo mesmo símbolo. Tudo O, tudo N, tudo S. Beleza? Agora, olha o que ele falou. Para ser determinado elemento químico, é o número de elétrons na eletrosfera. Pode pular. Depois a gente volta e questiona. O objetivo aqui é tentar achar uma que a gente sabe que é verdade absoluta. Essa aqui é verdade, eu nem vou olhar as outras mais. Se a gente achar, já marca. Se não, volta. Letra D. As reações químicas são fenômenos essencialmente eletrônicos. Ou seja, só entre elétrons. Ocorre com a troca ou compartilhamento de elétrons entre substâncias. Essa troca ou compartilhamento de elétrons acontece naturalmente de modo que todos os átomos e os elementos químicos tenham uma configuração eletrônica dos gases nobres. Isso é legal. Toda a reação química, o objetivo dos átomos é até ter a mesma configuração do gás nobre. Verdadeiro ou falso? Falso. E o hidrogênio? Qual é a configuração do gás nobre? Quantos elétrons tem que ter? Nove? Não. Oito, né? Quanto? Oito. Exceto o L que tem. Quantos? Quatro. Quatro. O hidrogênio tem quantos? Dois. Cadê a configuração do gás nobre aí? E as exceções do gás nobre? Desculpa, as exceções. Por exemplo, o nitrogênio. NH3. Por que NH3? Porque o N fez três ligações. Por que ele fez três ligações? Ah, porque ele tem cinco elétrons da camada de valência. Então ele precisa fazer mais três para atingir oito. Beleza. Mas quem já viu essa substância aqui, NH4+,? Quem já viu? Por exemplo, NH4OH, hidróxido de amônio. Por exemplo, você tem o NH3, que é amônia, e você tem o NH4, que é amônio. É o masculino de um do outro. NH4 mais existe? Existe. E olha aqui, ele é ligado aqui. Uai, então peraí, o nitrogênio está com nove elétrons. Cinco, que ele já tinha, ligou mais quatro, nove. Então, o objetivo é ter uma configuração do gás nobre? Sim, o objetivo de um átomo é ter a mesma configuração de um gás nobre. Por quê? Porque eles viram que a configuração de um gás nobre é o que dá estabilidade. É oito elétrons na camada de valência, ou na última camada, que é a mesma coisa. Só que ele falou que o objetivo da reação química é ter a mesma configuração. Não, aí ele cagou no pau da goiaba. Beleza? Não, vamos ver de novo. Todos os elementos químicos têm uma configuração eletrônica de gases nobres. Não, olha aqui. Uma base, hidrógeno de amônio. Está lá no verde, aquele verde, aquele alvejante que usa, tem lá, tem hidrógeno de amônio lá. NH4 existe, e fugiu a regra do arquiteto, que é a configuração de um gás nobre. Então, falso. Letra E. Todos os elementos têm configurações eletrônicas terminadas de forma semelhante e pertencem à mesma família da tabela periódica. E agora? Vamos ler de novo a letra E. Todos os elementos que têm configurações terminadas de forma semelhante pertencem à mesma família da tabela periódica. Periódica. Pessoal, o que é a família 1A? Você tem a tabela periódica aqui. Alguém lembra alguns elementos da família 1A? Ó, você tem aqui, ó. Bonitinho. Aqui, ó. Você tem o hidrogênio, o hidrogênio não pertence à família 1A, né? Está ali por questão de estética. Porque não tem onde colocar, colocou ali para ficar bonitinho. Aí você tem o lítio, né? Sódio, potássio, robídio, césio, frâncio, por exemplo. Família 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estroncio, bari, rádio. Pessoal, por que a família chama 2A o grupo 2? 2A nem chama, mas é grupo 2. Por que chama 2 o grupo 2? Porque todos têm 2 elétrons na camada de valência. Por que aqui é grupo 1, que são os metais alcalinos? Porque todos têm o quê? 1 elétron na camada de valência. Beleza? Então pode ser verdadeiro? Todos os elementos que têm configuração eletrônica terminada de forma semelhante pertencem à mesma família da tabela periódica. Verdadeiro. Pelo menos aparece. Agora vamos ver os defeitos dos outros. Vamos aletrar? O modelo atômico de Rutherford-Bohr explicava, por exemplo, o espectro da luz emitida pela excitação do hidrogênio. Beleza? Ou seja, o que é excitação? Pegar o elétron e colocar para uma camada mais externa. Fechou. E que cada frequência era captada decorrente de uma relaxação de um elétron, de uma órbita mais energética para uma menos energética. Essa palavra relaxação aí não combinou. Não combinou. E fora que não foi o modelo... Vamos de novo? Relaxação. Na verdade, quando o elétron volta para a camada menos energética, ele libera energia na forma de que? De luz. E essa energia é quanti... Quantizada. Presta atenção nos nomes. Quantizada. Não esquece esse nome. Letra B, segundo... Não, isso nós já vimos que está falso. O que define o fato de um átomo ser determinado elemento químico é o número de elétrons na respectiva eletrosfera. Não tem nada a ver. O O2 e o O3, que eu apaguei, não têm a mesma configuração eletrônica. Até porque eu tenho dois oxigênio e um e três no outro. É formado pelo mesmo elemento O, mas não tem a mesma configuração. Isso é lógico. Até porque o átomo, porque o O2, ele faz duas ligações e o O faz mais de uma ligação. Aqui, a regra do octeto já foi parcialmente embora aqui. Mas essa ligação ainda é aceitável como regra do octeto. Essa setinha a gente chama de quê? Alguém lembra? Ligação dativa. Que hoje não chama dativa mais. No Enem, se cair, vai chamar co-O, não é nada. Dativa ainda tem. Alguns professores falam, mas hoje não caem mais da ativa. Em relação aos modelos atômicos, assinale o que for correto. Isso que é bom. O modelo atômico de Rutherford esclarece de modo satisfatório os resultados encontrados no experimento de dispersão de partículas alfa, mas não consegue explicar os espectros atômicos. Falso. Ele explicou. Lembra lá? Ele usou duas coisas. Primeiro, o modelo da órbita. Por que o elétron não cai no núcleo? Porque ele está em órbitas estacionadas, conservando a sua energia. E segundo, o espectro. O que é o espectro? Quando a luz passa e divide nas sete cores. Aí o átomo de sódio na faixa amarela, o de lítio na faixa, o cobre na faixa azul. Na verdade, o cobre tem dois. Tem verde e azul. Depende do cobre. Tem dois cobre, né? Mais um e mais dois. Dois. Para explicar espectros atômicos... Isso aqui está na lista, tá? Ali, ó. Aí está tudo gabaritado. Para explicar espectros atômicos, o modelo atômico de Bohr considera que a energia dos elétrons deve ser quantizada. Verdadeiro ou falso? Hã? Vamos de novo. Para explicar os espectros, o modelo atômico considera que a energia dos elétrons tem que ser quantizada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Energia é quantizada. O que é energia quantizada? Energia é exata. Quatro. No modelo atômico de Bohr, ou para o átomo de hidrogênio, o elétron movimenta-se ao redor do núcleo em trajetória hiperbônica. Órbita elíptica ou circular. Hiperbólica, não, tá? As órbitas são elípticas. Oito. Diferente do modelo de Thomson, os modelos propostos por Rutherford e por Bohr, os átomos não são considerados maciços. Verdade, tá, pessoal? O único que é maciço é o Dauta e Thomson. O resto não consideram maciço, não. Isso foi possível por causa da descoberta da radioatividade. Dezesseis. As cores observadas em explosões de fogos de artifício estão relacionadas com energias liberadas pelos elétrons, que, ao retornar aos níveis de energia, emite luz colorida. Verdadeiro ou não? Verdadeiro, né? É isso aí, os fogos de artifício, não é? Emissão de luz, cada um coloca aí, ó, uma cor diferente. Coloca um cobre, vai sair verde, coloca estronço, vai sair vermelho, coloca sódio, vai sair amarelo, tem aquela explosão de cores. É nada mais do que os elétrons voltando para as suas camadas, menos energéticas. Ok? Para encerrar, a partir do famoso experimento do Rutherford sobre o bombardeamento, vai ver quando eu falo mais de Rutherford, tá? Porque é o que mais cai no Enem. Radiação alfa sobre uma lâmina de ouro. Chique, né? Usou uma lâmina de ouro, mas não é porque tinha dinheiro, tá? É porque a lâmina de ouro não oxida muito fácil. Se fosse uma placa de ferro, por exemplo, rapidinho ela já ia estragar. Então vamos lá. Verdadeiro ou falso? O experimento do Rutherford confirma que o átomo apresenta a configuração de uma esfera rígida. Ah, isso aí é Thompson e Dalton, tá? A maior parte da radiação alfa atravessa a lâmina de ouro, sem sofrer desvios de trajetória, pois ela é eletromagnética e não possui massa. Pessoal, alfa é uma onda eletromagnética? Vamos lembrar quais são as partículas mesmo? Alfa, beta e gama, né? Então vamos lá, ó. Alfa, beta e gama. Pessoal, a alfa tem massa, parece com um átomo de hélio, tá? Ele é bem parecido com um átomo de hélio. Então ele tem massa, ele é uma partícula. Ele é gordo, por isso que não faz mal para ninguém. Você pode ficar lá, banhando a partícula, não vai fazer nada, porque gordo não faz mal para ninguém, né, gente? Não mata ninguém, não estupra ninguém. Você pode ver a serial killer. Você já viu o serial killer gordo? Não tem. Alguém já foi roubado aqui na sua casa? Você já foi? Não foi para um gordo, porque não dá conta de pular muro. O gordo não pula muro, né? E já começa lá atrás, porque quando tinha que pular o muro para jogar bola, aí ele não jogava, porque ele era gordo? Não, porque ele não pulava o muro. Aí o gordo não faz mal para ninguém. Então o alfa é gordo, não faz mal. Agora o beta não tem massa. Olha aqui, é zero. E a carga é negativa. Muito parecida com o elétron. Tá? Agora o beta já faz mal. Por quê? Porque ele não tem massa, logo a velocidade dele vai ser o quê? Maior. Logo ele vai penetrar um pouco na sua pele. Aqui nós temos o acidente do César, que foi pela radiação beta. Aí aqui eu já não chamo partícula mais. Aqui eu chamo de partícula, aqui eu já chamo de radiação. E eu tenho a gama, que não tem nem carga e nem massa. Aí esse aqui também é uma radiação, mas é uma onda eletromagnética, tá? Emitida, por exemplo, uma bomba nuclear. Quando foi jogada uma bomba Hiroshima e Nagasaki, morreu 75 mil pessoas instantaneamente e não tinha corpo para contar a história. Por quê? Porque evaporou os corpos. Por que que evaporou? Porque onde a gama vai, ela destrói tudo. Aí perguntam, então como que contaram os corpos que já desapareceu? Porque quando é atingido por gama, deixa com uma sombra. Aí eles contaram pela sombra, tá? Então, tá falso. A radiação alfa não é uma onda eletromagnética e possui massa, é gordo. O átomo é construído por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosféria. Até minha avó sabe, né? O que é isso? No núcleo dos átomos são encontrados prótons e elétrons. Aí não, aí sacaneou, né? No núcleo tem elétrons, né? O que tem no núcleo, pessoal? São os prótons e os neutrons, né? E em volta os elétrons. Próximo. O volume do núcleo atômico é milhares de vezes menor que o volume atômico. No entanto, mais de 90% da massa de um átomo se encontra no núcleo verdadeiro. E isso foi descoberto em 1907. Que poderia dividir o núcleo do átomo e liberar uma energia muito grande. Tanto é que Hitler também descobriu isso aí. O mundo, por que os Estados Unidos conseguiu fazer uma bomba atômica sem saber de nada em três anos? Gastou um bilhão de dólares na época, um bilhão. Hoje, se fosse hoje, seria mais de 500 bilhões, se fosse corrigido para hoje. Por quê? Porque ele sabia que Hitler também sabia a mesma coisa. E Hitler, como o Japão também, como a Itália também, de Mussolini, também estava tudo fazendo, querendo fazer a bomba atômica. Só que os Estados Unidos já tinha enriquecido na Primeira Guerra, estava cheio de dinheiro e conseguiu bancar. Einstein queria participar, só que ele não foi aceito. Einstein era alemão, né? Então, assim, não rola. Você é alemão e eu quero destruir a Alemanha. Vai que você vira contra mim. E quando está quase descobrindo a bomba atômica, você leva isso para Hitler. Não dá. Então, não participou. Eu queria, mas não participou. Então, quem fala, o pai da bomba atômica é Einstein? Não, tá? É Oppenheimer, que era um cientista brilhante da época, que conseguiu fazer a bomba atômica em três anos. Teve um outro cientista também, muito importante na época. Então, verdade, tá? Verdadeiríssimo. Mundo. Então, voltamos aqui. E aqui, ó. Conselho de radioatividade, então, para a gente ver. É a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e par? Chico, quais são as radiações, pessoal? Beta e gama. E quais as partículas? Alfa, tá? Beleza? Dos seus núcleos, o que, pessoal? Instável. Então, o que é radioatividade? Emissão de partículas. Agora, por que você emite partículas? Quando o núcleo fica o quê? Instável. Beleza. A emissão de partículas faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforma em outro. Isso é o que a alquimia queria. Transformar em ouro. E não conseguiu. E até hoje também ninguém conseguiu transformar metal em ouro. Mas a radioatividade dá esse poder de transformar um átomo em outro. Mas em ouro, infelizmente, não foi possível. Agora, foi descoberto assim, radiação alfa, beta e gama. Colocou duas placas, uma positiva e uma negativa, e começou a emitir uma amostra radioativa. Está aí, ó. Como a gama passa ilesa, significa que ela não tem carga. Lógico, porque se ela tem carga, ela é atraída. Se está aqui atraindo pela placa positiva, com certeza ela é o quê? Negativa. E aqui vai ser a alfa, porque está sendo atraída pela carga negativa. Então, logo, ela é o quê? Posi. E você pode ver que o desvio da beta é maior que o desvio do quê? Da alfa. Por quê? Porque a beta não tem massa. A beta não tem massa. Massa, já o alfa tem. Então, o desvio da beta é muito maior. É só colocar um gordo e um mago para andar, você vai ver quem vai desviar mais. O gordo nem mexe, coitada. Gordo é. Então, vamos lá. Reemissões alfa. 4 e 2. 4 em cima é o quê, pessoal? É a massa. Embaixo é o quê? O número atômico. Beleza? Partícula com carga elétrica positiva, constituída de dois prótons e dois nêutrons. A velocidade média, 20 mil quilômetros por segundo. O poder de penetração pequeno, não passa nenhum papel de folha. 7 centímetros de ar, já não tem jeito. Não faz mal para ninguém. Como todo gordo. Primeira lei da radioatividade. A gente chama lei de SODI. Quando o átomo emite essa partilha, o que acontece? Se for alfa, é lógico, pessoal. Olha a questão de lógica. Se eu tenho um urânio, por exemplo, que é 2,3,5 e 92, ele emite uma partícula alfa que é 4 e 2, pessoal, é lógico. Primeiro, ele vai transformar em outro átomo. No caso aqui é o tório, mas vou colocar a X. Transforma em outro átomo. Primeira coisa que você tem que saber. Emitiu partículas, seja alfa, beta ou gama, e transforma em outro átomo. Como ele perdeu 4, então ele vai para 231. Isso é lógico. E como ele perdeu 2, ele vai para 90. Então, o que a lei de SODI faz? Está aí. Quando ele emite uma partícula alfa, diminui 4 na massa e diminui 2 no número atômico. Está aí o urânio. Quando ele emite uma partícula alfa, transforma em tório. Com essas características aqui. Então, isso é fácil. E a beta? A beta também. Beta, deixa eu colocar aqui. Agora, uma pergunta que já caiu. Beta é carga negativa. Ok? Beta é negativo. Está aqui. Se é negativo, como que vem do núcleo? O núcleo não é positivo? Se você pensar, pensa. O núcleo é positivo. Então, como que o núcleo emite uma partícula negativa? Pessoal, o neutro, olha aqui o que é o neutro, na verdade. Neutro é formado por quê? Por um próton e por um elétron. Então, vamos lá, neutro. Está aqui, olha, neutro. Se ele é formado por um próton, quer dizer que ele tem massa. Se ele é formado por um próton e um elétron, significa que ele não tem carga, porque a carga de um próton e um elétron se anula. Então, o neutro é esse aqui, olha. Mais um neutrino e esse neutrino não faz mal para ninguém, tá? Esse neutrino, toda radiação cósmica, explosão de supernova aí, que é a estrela, libera neutrino. Por agora, está passando mais de 10 trilhões de neutrinos no seu corpo. Lá na Antártica, tem um telescópio gigantesco que tenta captar esses neutrinos. Esses neutrinos, eles percorrem só em linha reta. Então, se eu consigo pegar os neutrinos, eu consigo saber de onde ele está vindo. Aí eu coloco o telescópio na direção que ele está vindo. Aí eu descubro o que aconteceu para liberar esse neutrino. Geralmente é uma explosão de uma estrela, que a gente chama de supernova. Agora, veja bem, se o neutro é um próton, um elétron, um neutrino, o que acontece? Quando o neutro sai do núcleo, ele se quebra. Ele se quebra em que, pessoal? Próton, elétron e neutrinos. Neutrino não faz mal para ninguém, então esquece. O próton fica no núcleo e o elétron sai. Percebe isso? Então, na verdade, quando o núcleo fica instável, ele vai quebrar o quê? O neutro. Fala aqui comigo, ele quebra quem? O neutro. E o que é o neutro? Próton e um elétron. Então, ele se despedaça em próton e elétron. O próton fica e o elétron vai. Agora, por que eu chamo esse elétron de beta? Para não confundir. Porque quando eu falo elétron, você vai pensar na eletrosfera. Quando eu falo beta, você já sabe que vai vir de onde? Do núcleo. Quando eu, imagina um átomo, eu falei, está saindo um elétron de lá. Então, está saindo de onde? Da eletrosfera. Quando eu falo, está saindo um beta, está saindo um elétron também, só que do núcleo. Por isso que o elétron aqui vai ser chamado de quê? De beta. Então, beta é um elétron? Sim, é um elétron. Que vem de onde? Do neutro. Então, veja bem. É natural, quando eu pego um átomo, vou pegar um átomo aqui, A e Z. Quando ele emite uma partícula beta, primeiro, ele se transforma em outro. Primeira coisa. É a base que você tem que saber. A massa não acontece nada. É lógico, porque se beta não tem massa, como que a massa vai variar? Só que o número atômico faz o quê, pessoal? Aumenta uma unidade. Por quê? Porque quando o beta sai, é porque um próton, FI, ficou. Então, essa é a segunda lei da radioatividade. Qual que é a segunda lei da radioatividade? Primeiro, vamos ver aqui, 95% da velocidade da luz, veja que é bem mais acima da alfa, que era só 20 mil quilômetros por segundo. 50 a 100 vezes mais penetrantes que as partículas da alfa. Por isso que beta já causa estrago. De início, você vomita mais de meia hora. Aí, se continua com aquilo ali, aí você começa a dar queimadura. Aí você começa a perder a função da tireóide, que é o primeiro órgão a afetar, que é a tireóide. Aí você afetou a tireóide, aí você vai para o pau. O acidente do C-67, que fez quatro vítimas, nós temos a emissão de partícula, beta. Agora, prestem atenção no que eu vou falar aqui. Grave isso aqui. Um elemento, uma substância, você, uma vez radiado, você não se torna radioativo. Vamos de novo? Um elemento, uma substância, um material, uma vez radiado, ele não se torna o quê? Radioativo. Ou seja, a pessoa lá, que pegou lá no ferro velho e abriu aquela cápsula e viu aquele pó, que de noite ficou brilhando no escuro. E se tem alguma coisa que pobre gosta, é de brilho, né? Aí o que ele fez? Esparramou para todo mundo. Tanto é que ele fala, né? Apaixonei pelo azul, pelo brilho da morte. Azul do brilho da morte. Brilho azul da morte. Por quê? Porque brilhava azul, era bonito pra caramba, porque ele brilha, parece uma luz saindo. E só que tem um problema, porém, uma pessoa que pega aquele césio, ele ficou contaminado? Sim. Ele vai morrer? Provavelmente. Vai ter câncer? Provavelmente. Mas, ele se torna radioativo? Depende. Se ele não jogar as roupas fora ou tomar banho, é lógico que ele vai passar radiação pra todo mundo. Mas, quando você vai tirar a roupa e toma banho, você não se tornou o que? Radioativo. Radioativo. Vamos lá de novo? O material, uma vez radiado, não se torna radioativo. Hoje, muitos alimentos são esterilizados por radiação. Porque, uma vez que radia, não se torna radioativo. Então, aí o que aconteceu lá no Césio, quando descobriu? Todo mundo foi pro Estado Olímpico. O estádio. Pra o quê? Pra tomar banho. Jogava as roupas fora, dava banho de mangueira. Que, inclusive, muita gente foi embora pelado de lá. Porque tem gente que não sabia o que estava acontecendo lá. E tem gente que tomou banho, não tinha roupa, foi embora pelado. Principalmente criança. Adulto, tudo bem, né? Podia chamar alguém lá, mas criança foi. Por quê? Porque eles não tinham noção do que estava acontecendo. Aliás, nem os policiais bombeiros tinham noção do que estava acontecendo. Tem indenização. Hoje, direto aí, um coronel, um tenente, sobe de comando e sobe de cargo só porque participou do Césio. Por quê? Quem lembra das roupas? Aquelas roupas amarelas, né? Alguém já viu a foto? Umas roupas amarelas, parecia roupa de... Aquilo ali é pra vírus. É pra vírus. Porque você pegar uma roupa pra conter radiação, a roupa tem que ser de quê, pessoal? De chumbo. Assim como a leite das neves foi enterrada no caixão de chumbo, pra radiação não passar. Mas naquela época ninguém sabia o que era radiação. O governo era de Iris Resende. Ó, grava isso aí que isso aí cai. Iris Resende era governador na época. Olha pra você ver, o cara não morre, né, velho? O cara não morre, velho. Ele é prefeito. Tempo atrás era prefeito de Goiânia e era governador e senador. Agora, na época do... Alguém lembra a data do Césio? 1987. Um ano depois de Chernobyl. Aí o pessoal cagou no medo, né? Porque, nossa, Chernobyl vai ser outro de Chernobyl. Nossa, o pessoal tá morrendo. Nossa. O pessoal teve goianos que foram apedrejados na região sul do Brasil, que é uma região muito preconceituosa. Tem gente que foi apedrejada. Quando você falava que era goianiense, você era morto. Tem gente que foi morta, apedrejado. Porque todo mundo achava que a pessoa era radioativa. Não era, mas não tinha muito conhecimento, né? Mas, aí, fizeram rebelião para não enterrar a lei das neves, para não contaminar o solo. Aí todo mundo foi lá. Se não fosse a Guarda Nacional, que já estava aqui, o Exército já estava aqui, e o negócio tinha comido feio. Porque o pessoal da região começou a jogar pedra, começou a jogar foguete, e a meter o louco lá. Por quê? Porque não queria que passasse para a terra. Mas não sabia que lá era o caixão de chumbo e não ia passar radiação. Assim como os 10 Géres, está aqui em Abadia de Goiás, uns 10 quilômetros daqui. Enterrado aonde? Num fundo de concreto e chumbo. Agora, tem um problema. Não se sabe se a vedação está perfeita. E não está. Porque todo mundo que trabalhou no enterro da Abadia de Goiás, pessoas que até agora, porque tem gente lá cuidando, está com câncer. Gente com 20 anos já está com osteoporose, com pressão alta. Gente magrinha, que não tem nenhum carro de pressão alta, já tem pressão alta. Está vazando a radiação. Só que daqui a uns anos vai deixar de ser radioativo, pessoal? Vai. Nunca deixa de ser radioativo, tá? O que é tempo de minha vida? Quando acaba a metade? A metade, a metade, a metade, a metade nunca acaba. Mas só que chega um momento que não se torna mais perigoso. No caso do Césio, vai demorar aí mais uns 80 anos. Aí depois vai abrir e fazer um museu, né? Fica bonitinho, todo mundo vai lá. Não, vai. Isso aqui é minha foto, isso aqui é meu cachorro. Porque até cachorro foi enterrado. Pegar cachorro vivo, contaminado e mandou tudo embora. Agora, se tem de Chernobyl que saiu urânio, urânio é 0,7 bilhões de anos. Aí não dá para esperar, né? Assim, dá, mas não a gente. Por isso que fala que Chernobyl é uma cidade o quê? Fantasma, apesar que tem gente que mora lá, né? Para você ver, tem gente que empurralou que todo mundo, né? Você vê os corintianos e você vê o pessoal que mora em Chernobyl. É tudo da mesma raça. Então isso aqui, pessoal, é a segunda lei. Qual que é a segunda lei? O que acontece com a massa? Nada, porque beta não tem massa. Agora, presta atenção, o número atômico, porque tem gente que quis associar esse menos um aqui, ó. Ah, então isso aqui vai diminuir, não tem nada a ver, pessoal. Quando emite uma partícula beta, porque um próton ficou. Então o que acontece com a massa? Ela faz o quê? Aumente? Desculpa, o número atômico começa, faz o quê? Aumentar, porque aumentou um próton a mais. Agora a massa não acontece nada, não. Continua a mesma. E quando libera radiação gama? Nada, porque é zero e zero, né? Não muda nem a massa e não muda nem o número a? Mas mesmo assim se transforma em outro átomo. Tá? Logicamente. Então vamos lá. Olha o gama aí, ó. A velocidade da luz, já é a velocidade da luz. Poder de penetração é alto, são mais penetrantes que raio-x. Precisa de 5 centímetros de chubo, no mínimo. Danos da saúde, máximo. Pois pode atravessar o corpo humano e causar danos irreparáveis. Se passa no órgão vital, você bagunça o órgão vital todinho. Tá? Porque o que é o câncer, pessoal? Câncer é o crescimento acelerado de células. Só isso. E esse crescimento vem da onde ninguém sabe. Por exemplo, as vítimas do Césio, hoje, pelo menos os filhos das vítimas, tá tudo tentando pegar a ajuda do governo. Porque as vítimas diretas, todos recebem subsídio. Uma fortuna de um salário mínimo, né? Pra resolver a vida. Os filhos que estão com problemas, tá tudo aí na justiça. E a justiça, sim, né? Dez, quinze anos. Porque eles têm câncer. A maioria tá com câncer. Aí, só que o câncer é... É fácil detectar, porque é crescimento acelerado de células. Só que é difícil descobrir a origem. Você não sabe a origem de um câncer. Se é porque você é gordo, se é porque você fuma, né? Porque você bebe. Ou você é os três juntos aí, né? Você pode, ou porque você é estressado, porque você é corintiano. Então, assim, não se sabe. Então, aí a pessoa tem câncer. Eu tenho câncer. E com quantos anos? Ah, tô com 19, tô com câncer. Não pode. 19 anos, geralmente, não tem câncer. Aí vai provar pro governo. O governo quer que você prove que o câncer... Mas não tem como provar. Aí fica nessa batalha judicial. De vai e vem e o governo não ajuda quase ninguém. Tá aí, ó. Aí em cima é a alfa, que não passa em nada, nem papel. A beta já passa no papel, mas para em uma folha de alumínio, né? E o gama já consegue passar em tudo, inclusive chumbo. Precisa de 5 centímetros de chumbo. Então, na lei das neves foi mais de 15 centímetros. Precisa mais de 200 quilos. Então, é o que a gente tava falando. Vai deixar de ser radioativo? Não. Mas vai perder a sua força de radiação? Ou seja, de causar estrago? Vai. Porque é o tempo de meia-vida. O problema já fala. O que é o tempo de meia-vida? Quando ele perde o quê? A metade da sua massa. Toda vez que ele perde a metade da sua massa, passa o quê? Um período de meia-vida. E para cada átomo tem um, pessoal. Tem uns que duram 15 dias, como o iodo. Tem uns que duram 0,7 bilhões, que é o urânio. Tem o carbono-14, que quando a gente morre, a gente libera esse carbono-14, que é 14 mil e 400 anos. Por isso que a gente faz datação de carbono. Há uma múmia aí, foi descoberta em 10 mil anos. Por que datação de carbono? Você vê a diferença de carbono que ele tinha antes e que ele tinha agora. E pronto. Joga uma equaçãozinha e descobre a idade, claro, aproximada. O que é exato? Não tem exato. Aí há alguns exemplos aí. O iodo, 8 dias. O cobalto já é 5 anos a mais. E o urânio. Eu tenho dois tipos de urânio. 2,35 e 2,38. Está aí. Olha o 2,38. 4,5 bilhões de anos. É muita coisa, né? E o urânio 2,35 é o mais usado. O 2,35 é o usado na bomba atômica, na energia nuclear. Notícia, Iraque está enriquecendo o urânio. O Brasil está enriquecendo o urânio, né? Aí ele diz, nossa senhora, massa demais. Gente, sabe o que é enriquecer o urânio? Você pega as pedras de urânio, aquele que é 2,38, você joga fora, aquele que é 2,35, você separa. Isso é enriquecer o urânio, tá? Broxante, né? Tem pessoas que eram foda, né? Nossa, Iraque. Iraque está enriquecendo o urânio. Nossa, você pensa lá, deve estar a foto do Einstein lá, os químicos físicos lá, tudo lá, né? Tudo bom. Não. É os peão que eles pegam lá, só para separar o 2,38 e o 2,35. Quanto mais 2,35, melhor. Para fazer tanto uma bomba, quanto, né? Aqui no Brasil, nós temos a sexta reserva maior de urânio. Para quem não sabe, aqui em Goiás nós temos urânio. Nós vamos ver agorinha. Tá? Então, vamos ver. Vamos ver se aprendeu mesmo. A meia vida do estrôncio vale 28 anos. Então, quer dizer que se eu tenho 100 gramas, fui para 50, passou 28 anos. Beleza? A cada metade da massa passa um período. Quanto tempo é necessário para que reste 2,5%? Pessoal, quantos porcento vem? Quantos porcento tem no início? Isso é matemática, né? Matemática é fácil, é exato. Quanto que é 2 mais 2? 4. Não tem discussão. Não tem graça. Não tem como você discutir. Olha aqui. Vamos lá. Quantos porcento? 100. Aí eu vou para quanto? Para qualquer valor? Não. Eu sou obrigado a colocar quanto? 50, porque aí passa um período de meia, vira aí dos 50. Vai obrigatoriamente para quanto? 25. Aí passa mais um período de meia vida. Aí depois vai para quanto? Ah, então chegou aqui na resposta. Quantos períodos passou? 3. Cada período tem quantos anos? 28. Então, 28 vezes 3, não é isso? 28 anos, 28 anos, 28 anos. Aí nós temos quantos anos? 80 e 4 anos. É facinho. Vamos ver outro exemplo aqui. O fósforo vale 14 dias. É usado para o laboratório no estudo de alguns processos que ocorrem dentro das células. Se um laboratório recebeu uma amostra de 20 gramas, quanto que vai restar depois de 70 dias? Então vamos lá? Então começa com quantos gramas? 20 gramas? Aí de 20 vai para quanto? 10. Depois? 5. Depois? 2. Depois? Aí para sempre não, para sempre não. Você vai contando aqui. Cada meia vida passa quanto tempo? 14 dias. Aí no total tem que dar quantos dias? 70, né? Você vai brincando. 14, 14. Aí vai lá. 14 mais 14, mais 14, mais 14. Vamos lá? 14 mais 14. Mais 14. Hã? Mais 14. Não, não dá falta mais, né? 1,25 por 2. Não tem nem ideia. Quando que é? 0,625, né? Mais ou menos isso? Vamos lá? Mais 14 dias. Passou quanto? Hã? Vamos lá? É só fazer 14 vezes quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá? 5. Dá quanto? 20. Vai 2. 5 vezes 1. Ó, já deu. Então deu quanto? 0,... Se for dividido por 2, né? Aqui não sei se vai dar 0,6. Acho que tem aqui. Ah, é 0,625 gramas. Tem uma fórmula para calcular isso aí, tá? Você esquece essa fórmula. Você já viu essa fórmula na vida? Esquece. É bobeira. A fórmula é até difícil. Massa final é igual a massa inicial elevada a 2x. Não, faz isso não. Isso aqui você vai cair numa equação exponencial. Aí você não sabe matemática. Aí você fica bia com a química. Aí a química não tem nada a ver porque você não sabe matemática. Não, para com isso. É só isso aí, ó. Esses dois exercícios são os que mais caem. Beleza? Ó, encerrou bonitinho, hein? Melhor que isso só... Não, só... Eu ia falar bobeira, mas não sei se está gravando. Acabou? Tudo? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai brincar do... Não, isso aqui nem tanto. Nós vamos brincar de fissão e fusão. Nós vamos falar de bomba atômica. Beleza? Aí antes de vocês... Eles estão liberados. Não, tem mais alguma coisa aqui, né? Tem mais alguma coisa? Não? Pessoal, não esquece de pegar uma lista antes de ir. São duas listas, tá? Modelos atômicos, todos gabaritados. Para vocês brincar. Beleza? Ó, faz um grupo no WhatsApp. Vocês não é bobo, né? Faz um grupo no WhatsApp. Só não coloco corintiano, porque eu não vou roubar vocês lá. Aqui, ó. Anota meu telefone aqui, ó. Pode me adicionar no grupo, eu não importo, não. Tá? 917. Eu tiro dúvida, qualquer coisa e tudo. Beleza? E antes... Pode... Aí eu vou fazer o jabá, tá? Eu sou dono de um canal. Bonitinho. Escreve lá, tá, pessoal? Não larga de ser bobo. Química com G. Tá? Toda a química está gravada lá. Essa aula está lá. O modelo atômico está lá. Está tudo lá, tá? Ajuda o canal a crescer. Só tem 60 mil inscritos. Vamos ajudar o canal a ficar bom. Beleza? Então, quem pegou a lista está liberado. Lembrando que a gente não terminou a radioatividade. A gente já terminou 90%. Porque agora é só historinha. Que é fusão e fissão. Vai falar de usina também. Amém. 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 Amém.